O item 10, processo 48.531.32.2012.21. Resultado da audiência pública 77.2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais, a regulamentação referente ao cálculo do encargo setorial da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, de que trata o submódulo 5.5 dos procedimentos de regulação tarifária, diretor-relatório do Antônio Capitone. A taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, instituída pela Lei nº 9.427.96 e regulamentada pelo Decreto nº 2.410.97, constitui receita para custeio das atividades desta agência reguladora. E na 37ª reunião pública ordinária realizada em 2 de outubro de 2012, ou seja, tem praticamente um ano, pouco mais de um ano, a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública 77.2012, na modalidade de intercâmbio documental, entre 4 de outubro e 5 de novembro de 2012, com vistas a colher subsídios e informações adicionais quanto à elaboração do submódulo 5.5 do PRORET, referente ao cálculo da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica e disponibilizou no endereço eletrônico da agência a nota técnica 322 de 2012, da SRE, e a minuta do submódulo 5.5 do PRORET. A proposta submetida à audiência pública teve como objetivo adequar os conceitos e as formas de cálculo da taxa de fiscalização aplicadas às atividades de geração, transmissão e distribuição à atual realidade do setor elétrico brasileiro, respeitando o disposto nos instrumentos legais pertinentes, bem como simplificar os procedimentos e aumentar a transparência do processo de cálculo, cobrança e recolhimento desse tributo. Essa proposta previa também o estabelecimento de metodologia de cálculo de taxa de fiscalização aplicada à atividade de comercialização de energia elétrica. Essa era a inovação da proposta. Como nós vamos ver no desenrolado voto, não vingou e tem sua motivação, mas a novidade era que se cobrasse também taxa de fiscalização do serviço de comercialização. A nota técnica 322 de 2012 apresentou as premissas, os critérios e a metodologia sugeridos para o cálculo, então, do benefício econômico para cada segmento do setor nos termos do CAPT do artigo 2º. As contribuições encaminhadas no ano da audiência pública 77 foram avaliadas e consolidadas pela SRE e consta da nota técnica 491 de 28 de novembro de 2013. Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução normativa e referendou ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria já vem, pelo menos, desde o ano passado, em interlocução com a SRE para a gente encontrar a melhor maneira de se fazer essa regulação da taxa de fiscalização. Foram três pareceres exarados, o 407 de 2012, 349 de 2012 e, por último, o 292 de 2013. E, além disso, foram muitos encontros e a orientação que conduziu a proposta que está sendo agora submetida à diretoria. Cito aqui dois pontos, porque alteram a própria proposta que foi submetida à audiência pública. Um deles diz respeito à possibilidade de cobrança de taxa de fiscalização dos comercializadores. A Procuradoria, no último parecer, revisando o parecer anterior, entendeu que não seria possível a cobrança da taxa de fiscalização dos comercializadores por falta de previsão legal mesmo na Lei nº 9.427. E, portanto, opinamos para que não seja implementada, por meio de resolução da ANEL, essa cobrança. No mais, a proposta basicamente tem algumas adaptações em relação ao PRORET e uma orientação da Procuradoria que a ANEL não teria competência para, ao fazer a regulação do Decreto 2410, de 97, fazer alterações na forma como ele foi estabelecido. Poderia fazer adaptações para possibilitar a cobrança, mas não alteração das próprias fórmulas do Decreto 2410, de 97, Então, com essas considerações, a Procuradoria opina que seja submetida à votação da diretoria a minuta de resolução que foi examinada pela Procuradoria também sob aspectos de legalidade. A audiência pública, 77, recebeu contribuições do Ministério da Fazenda, da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia Elétrica, a Bracel, da APINI e também da Energias do Brasil, EDP. As avaliações individuais das contribuições constam da nota técnica 491, de 2013, da SRE, e devem ser acatadas pela diretoria. Passa-se a análise das principais contribuições destacadas por tema. Primeiro, a alteração da alíquota da taxa de fiscalização. Com a edição da Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, a alíquota da taxa de fiscalização foi alterada de 0,5% para 0,4% do benefício econômico oferido pelo agente. Tal fato implicou a atualização da proposta submetida à audiência pública para a adoção do novo percentual. A taxa de fiscalização aplicada a agentes comercializadores de energia, que seria o grande ponto aqui da nossa audiência pública. A proposta submetida à audiência pública previa a cobrança da taxa de fiscalização dos agentes comercializadores de energia elétrica, fundamentada no parecer 349 da Procuradoria, de 26 de junho de 2012, que havia opinado favoravelmente a possibilidade dessa cobrança, baseada no entendimento de que a forma de cálculo do tributo não precisaria estar prevista em lei. E aqui eu trago o argumento da Procuradoria. Após as discussões realizadas no âmbito da audiência pública, a Procuradoria emitiu um novo parecer, o de número 292 de 2013, mediante o qual evoluiu o entendimento sobre o tema, o qual deve ser acatado. E no novo parecer, o Procurador já se manifestou, a conclusão é que faltaria amparo regulamentar e legal para suportar a cobrança para a atividade e os segmentos de comercialização de energia. E, diante disso, deve-se alterar a proposta submetida à audiência pública. Para retirar determinação para que a Superintendência de Concessão e Autorização de Transmissão e Distribuição da SCT forneça a SRE a lista de comercializadores sujeito à taxa de fiscalização. Sobre a aplicação da taxa aos agentes de distribuição. A proposta constante da nota técnica submetida à audiência pública alterava a fórmula de cálculo da taxa para definir que o benefício econômico dos agentes seria representado pela receita da parcela B. A Procuradoria, no parecer 292, opinou contrariamente à alteração das fórmulas de cálculo da taxa de fiscalização, que não fosse decorrente de comando legal, que traga a motivação. Então, diante da nova manifestação, a SRE reformou o cálculo da taxa de fiscalização para os agentes de distribuição, embasada na fórmula constante do Decreto 2410, que replico neste voto. Decreto este, que é do ano de 1997. A SRE esclareceu ainda que nova proposta descreve fielmente a forma definida na Lei 9.427, de 1996 e no Decreto 2410, de 1997, considerando a alteração da líquida imposta pela Lei 12.783, de 2013, bem como a conversão das variáveis de demanda em energia, conforme demonstrado na nota técnica 322 da SRE. A Superintendência propôs, com o que se concorda, que o cálculo da variável Fator de Carga Médio Anual fosse informado pela SRD, com base nos dados encaminhados pelas distribuidoras no processo de revisão tarifária periódica. Segundo a área técnica, as alterações propostas devem implicar a redução média de 6% da arrecadação da taxa de fiscalização pelas distribuidoras. Essa redução tem pequeno impacto sobre as tarifas de energia elétrica, pois a taxa de fiscalização representa, em média, 0,2% da receita total das distribuidoras. Outro ponto seriam as demais alterações em relação à proposta submetida à audiência pública. Então, aqui eu pontuo os pontos que ela deve ser alterada. Em relação ao que foi encaminhado à audiência pública, a SRE recomendou ainda, no que se deve concordar, as seguintes alterações. Retirar a possibilidade de prorrogação do valor da taxa de fiscalização para distribuidoras, quando as suas tarifas de fornecimento fossem prorrogadas. Segundo a área técnica, o mesmo que o processo tarifário agendado para o exercício não seja realizado, o benefício econômico tomado como base para a realização do cálculo foi oferido pelo agente. Assim, a prorrogação da taxa de fiscalização, em tais casos, implicaria o descumprimento das imposições legais para o cálculo do tributo. Estabelecer que, em processo de revogação de outorga, o ato contemple o valor necessário à quitação de débitos remanescentes relativos a esse tributo, cujo valor deve ser fornecido pela SRE até três dias antes da reunião de diretoria, na qual o processo será deliberado. A SRE propôs ainda alterar o inciso 1 do artigo 1º da Portaria 2087, de 7 de fevereiro de 2012, que delega competência ao titular da SRE para a seguinte redação. realizar os atos necessários para alcançar essa questão de competência, eu vou excluir aqui do voto, e a gente vai tratar isso em reunião administrativa, como é a praxe, mas já adianta que a gente vai acompanhar aqui a proposta de vocês, só deslocar o momento da análise. Então, do ponto de vista técnico, é isso. Passo ao dispositivo. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.31.32.2012, dígito 21, voto pela emissão de resolução normativa, como a minuta anexa, que aprova o submódulo 5.5 do PRORET, que estabelece os critérios e a metodologia de cálculo para fixação do valor da taxa de fiscalização de serviço de energia elétrica. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, pela emissão de resolução normativa, como a minuta anexa, que aprova o módulo 5.5 do PRORET, que estabelece os critérios e a metodologia de cálculo para fixação do valor da taxa de fiscalização. Próximo vídeo.